Música Alô amigos, estamos começando mais um programa Ponto Net, sempre aqui no Box 21, na Carlos Foncosages nº 304, o melhor happy hour da cidade. Nessa época do ano, um sanduíche, a Box, pá maravilhoso, uma caipirinha, um choppinho, não tem problema nenhum, faça que nem eu. Eu venho com o meu designator driver, o Bob Roberto Aguiar, não empresto, não alugo, não tem jeito, ele é só meu, mas com toda tranquilidade e sem brincadeira nenhuma. Bebida de direção não combina, então se você quer vir no Box ou em qualquer bar e restaurante, você quer curtir a vida, quer curtir com seus amigos, serginha, choppinho, espumante, vinhozinho, isquinho, não tem problema, é só não combinar a direção com a bebida. Se tem algum colega que assume dirigir sem beber, ótimo, se não, faz o sorteio, se não, faz aquele sorteio entre marido e mulher, mas para não estragar a noite, os dois querem tomar um espumante, querem tomar um vinhozinho, querem tomar aquela caipirinha, como a minha esposa adora fazer, não tem problema. Venha com o melhor motorista que existe no planeta, é o motorista de táxi, o mais seguro que tem. Você liga para ele, ele pega você na porta de casa, traz no Box 21, daí o Fernando Brandão liga para sua operadora de teletaxe, ele vem aqui na frente e leva com toda tranquilidade para casa, porque isto que é o ideal, curtir a vida numa boa e não misturar bebida com direção. O fator que não deve ser combinado de forma nenhuma. Hoje nós vamos conversar com o psicoterapeuta individual de casal e família, Domício Martins Brasiliense. Tudo bem, Domício? Tudo bem, tudo tranquilo. Domício, a cada final de ano tem aquelas promessas, todo mundo faz, né? Ah, o ano que vem vou começar o regime, vou parar de fumar, vou fazer um concurso, vou começar a construir a minha casa, vou começar a escrever um livro, vou começar isso, aquilo, oito, e daí no ano seguinte a gente faz as mesmas promessas. O que fazer, o que é essa síndrome que as pessoas têm, se pode usar esse termo, no final do ano, de prometer uma série de coisas para o ano seguinte e não conseguirem elaborar isso, organizar, planejar para que isso realmente aconteça? Bom, a expressão síndrome é bem adequada, porque parece que a gente tem uma síndrome, quer dizer, um padrão que se repete constantemente. Na verdade, nós temos tristezas que sempre se arrastam e fazem com que não, com que impeçam a gente de fazer um planejamento. Então, nós temos uma grande dificuldade de viver um momento presente. Então, sempre a gente fica adiando alguma coisa, postergando algumas coisas e colocando no amanhã toda a esperança, toda a expectativa. E é por isso que muitas vezes nós temos muitas dificuldades de ter qualidade no nosso presente. A maior dificuldade que nós temos hoje é viver da melhor forma que pudermos, com a maior plenitude, um momento presente com aquilo que temos nas nossas vidas hoje. E aí vem a questão do planejar. Então, o ano que vem vai ser diferente, mas ainda não terminou esse ano. Agora, por exemplo, nós estamos em 2012. Faz pouco que terminou 2011. E parece que alguns planos a gente já esqueceu, outros a gente está esperando chegar o mês de março. Aí quando veio março já começou e quando a gente vê assim, vamos adiar mais um pouco. Porque a gente nunca consegue, na verdade, fazer um encontro consigo mesmo. De ver assim, o que eu posso fazer hoje, o que eu consigo fazer hoje. Melhor ainda, como eu posso dar qualidade às coisas que eu tenho hoje? Com as pessoas que eu tenho, as pessoas que eu convivo, o meu trabalho, a empresa no seu campo diretivo, com seus colaboradores. Como é que nós podemos hoje produzir bem? Para nós e para as coisas que estão à nossa volta. E essa tem sido a nossa dificuldade, sempre estar planejando e colocando além. Nunca depositando em nós a confiança. A possibilidade de sermos o que somos hoje. Da gente se acolher, olha, não estou perfeito, não vou chegar a isso, mas hoje estou tentando ser o melhor que eu posso. O melhor que eu consigo para mim. E essa é uma grande dificuldade que nós temos, né? É de sermos bons para nós mesmos. Domício, essa dificuldade eu vejo na vida empresarial. É tudo para agora, é tudo para ontem e existe uma falta de planejamento na vida empresarial e na vida pessoal. A gente só, quando começa a cair o telhado, que a gente olha, está caindo o telhado. Mas por que estava caindo o telhado? Você não sabia que estava lá, que já tinha que dar manutenção no telhado, não tinha que arrumar o telhado, planejar, botar um novo telhado, ou uma expansão na sua casa, ou qualquer outra coisa na sua vida. Por que nós somos tão imediatistas, só pensamos no momento e temos essa dificuldade de elaborar o plano e que o plano venha a se concretizar? Na verdade, quando a gente faz planejamento, a gente é obrigado a assentar. Eu sou, tanto pessoalmente como a empresa, na hora que ela começa a planejar, ela tem que olhar pela sua história. Toda essa história anterior, toda história pregresse. Eu preciso olhar para a minha vida anterior, eu preciso olhar para a vida anterior da empresa para entender por que nós estamos aqui hoje, como estamos. Aí eu tenho condições de fazer um planejamento, tanto a nível pessoal como empresarial. Este planejamento, obrigatoriamente, faz com que eu olhe para mim, a empresa olhe para si. E aí sim planejar. Então vamos planejar a curto, médio e longo prazo, porque nós precisamos ter perspectivas. Infelizmente, o meio que nós vivemos faz uma varredura e nos torna imediatistas demais. No momento que nós nos tornamos e a empresa se torna muito imediatista, ela acaba comprometendo valores fundamentais, como viver bem, conviver bem e com qualidade. Então as pessoas estão ficando, tanto os colaboradores que trabalham na empresa, com um vazio bastante grande, que é uma angústia de produzir, 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 mas não estar feliz lá. Não estar bem lá. E nós estamos comprometendo sem querer o nosso prazer nas coisas, nas pequenas e grandes coisas. E aí vem a frustração. E a frustração é um vírus que acaba se tornando uma síndrome. A gente acaba se acostumando a estar frustrado. E aí nós ficamos já no início do ano contando todos os feriados que vão ter, como se os feriadões fossem os momentos que nós respiramos. Aqueles momentos que nós conseguimos ser felizes. O resto é aguentar o sufoco, é segurar o tranco, é levar como dá. E a gente às vezes se acostuma achando que a vida é isso. E a vida não é isso. E é esse novo foco que nós estamos tendo hoje, que a gente desenvolve com as empresas. De trabalhar em equipe, de estar juntos, que o movimento é conjunto e não isolado. Porque nós, de forma isolada, pouco podemos fazer. E ser imediatista, às vezes, é muito bom quando o resultado é bom. Mas, às vezes, pode ser um ato violento contra a própria pessoa ou a própria empresa. Ela pode atingir ilusoriamente um resultado, mas, de fato, a longo prazo, esse resultado quase desaparecer. Você sabe que, do Mício, eu de vez em quando vejo algumas empresas e algumas pessoas, me lembra aquele hamster naquele, tipo a rodinha, que bota ali, ele corre, 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 corre. A rodinha gira, 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 mas ele não sai do lugar. Ou aquele cara que é mais comodista, vai para a academia e vai naquelas esteiras, né? Corre, 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 mas não sai do lugar, né? Está perdendo de curtir a natureza, né? Eu tinha um amigo meu, que eu adorava muito, que era o Álvaro Laranjeira Teixeira. Ele, lamentavelmente, é mais uma vítima do trânsito brasileiro. Ele morreu num trágico acidente e ele gostava de andar de motocicleta. Ele disse, Orlando, você não sabe o que é andar pelo mundo e sentir os cheiros, sentir os aromas, sentir a brisa batendo no rosto, né? E ele sempre planejava as suas viagens. Ele é um cara que fez costa a costa na América Latina, costa a costa nos Estados Unidos. Fez as travessias, as maiores travessias que os motociclistas fizeram no mundo com toda a segurança. E veio a morrer vítima do trânsito brasileiro, né? Esse horror aí que a gente vê aí da imprudência e da impunidade. E o Álvaro me lembra uma pessoa que planejava. Ele planejou a carreira dele, planejou a vida dele. Ele disse, olha, eu quero viver a minha vida com o que eu gosto de fazer, que é a tecnologia da informação, dar aula e curtir a vida com a minha motocicleta. Ela escreveu vários livros, então é uma pessoa que eu admiro muito nesse sentido. Eu vejo que as pessoas não conseguem. É muito difícil as pessoas e as empresas fecharem, conseguirem fechar este processo. Olha, eu quero isso e chegar lá com segurança. E saber, olha, daqui a pouco não vai por esse caminho, vai para o outro, mas está planejado para chegar lá. Como ajudar tanto pessoas quanto empresas a chegar nesses objetivos? Não ficar naquela história de no ano que vem vão começar tudo de novo. Bom, eu sempre pergunto para as pessoas que me procuram, quando eu tenho reuniões com as empresas, em que momento foi aberto mão dos princípios? Cada um de nós, em que momento eu abri mão de mim e me acostumei com a rodinha, achando que essa rodinha é normal, que eu tenho que testar a minha tolerância, até onde aguento aquela rodinha. O que vê, nós temos alguns males sociais. Nós estamos tentando levar o nosso limite ao máximo de suportar coisas, para ver até onde nós aguentamos, e estamos precisando nos chapar, no bom e no mau sentido, de drogas, de vícios, de pequenas coisas que nos anestesiem um pouco esse roldão que a gente não está segurando. E aí nós assumimos alguns vícios. Estresse. Abrimos mão de nós mesmos, abrimos mão da nossa autoestima, das pequenas coisas que nós fazem bem. E a gente vai assimilando isso como normal. E aí essa roda vai nos comprometendo cada vez mais. E a gente internaliza isso como normal. E esse tem sido o grande mal das empresas e das pessoas, em perder a sua qualidade de vida. Em algum momento elas abriram, a empresa abriu mão dos seus princípios, e a pessoa abriu mão dos seus grandes valores. Das coisas que deixam essa pessoa com satisfação. Eu também sou professor, dei aula há muitos anos, e hoje, quando eu posso, eu vejo que estou dando aula ou trabalhando com pessoas. Por quê? Porque isso é uma coisa que eu já aprendi que me dá prazer. E nós não podemos esquecer, sejam as coisas que forem, mas parece que em algum momento a gente abriu mão das coisas que gostava em favor daquelas que nos dariam retorno financeiro. E aí nós perdemos a noção de fazer o equilíbrio disso. Nós abrimos mão do nosso direito de viver esta vida da melhor forma possível. É em função do ter. Jamais faríamos a demagogia de que o ter não é importante. É importante e é um direito nosso. Mas nós perdemos a visão pra nós mesmos. Muitas vezes as empresas começam a cair em grandes equívocos porque elas não olham mais pra si. Não olham pra sua realidade atual, seu momento presente, e mais desenvolvendo cumplicidade. Que é o que nós perdemos. Nós perdemos a nossa cumplicidade conosco, com o nosso eu interior. E as empresas às vezes perderam a cumplicidade no seu meio. E não tem um espírito coletivo. Então é cada um na sua rodinha pra mostrar resultados. E aí a gente vê nos tempos atuais, onde o espírito de equipe tá sendo cada vez mais desenvolvido, a gente vê as pessoas pensando de forma individual. Tanto as empresas como as próprias pessoas. E aí vem a solidão empresarial e vem a solidão pessoal. E quando a gente tá sozinho, a gente tá sujeito a qualquer coisa externa. E aí a gente sai a correr no trânsito, aí a gente sai a beber muito e sai a andar de carro. Bebendo. Por quê? Porque a gente não tem mais essa cumplicidade. A vida tá parecendo muito efêmera. Então tanto faz. Que é o que a gurizada diz. Ah, mas não dá nada. E no fim dá. E aí só que quando a bomba estoura, aí eu sou obrigado a parar e olhar pra mim. E o que a gente tenta fazer? Um trabalho preventivo. Não esperar a bomba estourar. Nós vamos a um rápido intervalo. Já voltamos com Domício Martins Brasiliense, aqui no programa.net. Vem a conhecer o Box 21. Um ambiente aconchegante, onde o melhor da gastronomia espera por você. Saboreie o delicioso filé parmegiana e o sanduíche aperta o Box 21. Conheça a bacalhoada, uma das tantas atrações do Box 21. Filés, peixes, vinhos, petiscos e é claro, um chope bem gelado. Ah, e tem sobremesas caseiras também. A melhor opção para o seu happy hour. Traga seus amigos. Venha com sua família. Box 21, rua Carlos Von Cozeritz 304, em Porto Alegre. Reservas pelo telefone. 5133255121. Liquida Porto Alegre. Um verão inesquecível de ofertas. De 6 de fevereiro a 4 de março. A cada 100 reais em compras, vale um cupom. E você pode ganhar um Hyundai Veloster e milhares de prêmios. Patrocínio Banco e Zoom. Realização CDL em Porto Alegre. Voltamos com o programa Ponto Net, conversando com o Domício Martins Brasiliense, que é psicoterapeuta individual, de casal e de família. E estamos batendo um papo aqui no Box 21, sobre essas questões das nossas tentativas de organizar a nossa vida. O que nós vamos fazer no ano que vem, o que nós podemos fazer agora, em vez de deixar para o ano que vem, porque nós já estamos aí entrando no mês de março e já passou um bom tempo deste ano e tudo que a gente ia fazer no início do ano, a gente já não fez. E já está para ali, não, não, deixa no final do ano, a gente promete e faz o ano que vem. Isso na vida pessoal, como na vida profissional, como nas empresas. Doutor Domício, seu livro Encontro de Eus, um caminho, uma vida diferente. O que é isso? Olha aqui, Bob Aguiar vai mostrar ali para nós. Vamos lá, Domício. Pois é, o Encontro de Eus é uma oportunidade que quem conseguir ler é uma oportunidade que tem para redescobrir um pouco algumas questões suas. É a oportunidade que eu tenho de ficar um pouco comigo, que é uma coisa tão rara hoje em dia, da gente ter um momento para si. Nós estamos precisando voltar a nos cuidar, cuidar de mim, estar comigo, sentir assim, o que tem estado bem comigo, o que tem me deixado triste. E esse livro, ele traz uma proposta de reflexão, de forma muito fácil, mas com que eu reveja questões minhas e eu entenda por que elas estão me atrapalhando. E muito mais ainda, ele é uma oportunidade de eu replanejar minha vida. De eu, ao menos, conseguir começar a dar alguns passos para uma retomada, para uma vida com mais qualidade. que eu me sinta mais satisfeito, que eu não ande tão frustrado, que eu entenda que eu sou o melhor que eu consegui ser até hoje, que tem muitas coisas que eu posso fazer por mim, tentar conquistar. Então, ele traz um repensar. E de uma forma muito fácil, porque ele fala a linguagem de uma pessoa que também vive essa vida, mas que procura sempre fazer uma leitura de como é o ser humano, como ele tem sentido as coisas à sua volta. Então, ele é um grande momento que o leitor pode dar para si. Domício, planejar a carreira, planejar a vida é um negócio complicado. Hoje, tem muita gente que defende a tese, quando é jovem, já planeja o que é. Ah, tu quer ser médico? Tá, então vamos planejar a tua carreira. Tu vai fazer isso, 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 os passos são esses. Segue esses passos que tu vai chegar nesse objetivo. Ah, tu quer ser jogador de futebol, ok? Tu tem que fazer isso, 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 isso. E a gente tem visto um certo sucesso. Vamos pegar a área do futebol, os olheiros que ficam aí procuram craques no futebol de vários, eles identificam a segurança. já vai lá um empresário, já junta com ele, já treina, capacita. Tem gente indo para fora do Brasil, ainda jovem, aprende a jogar em times da Europa, em times do leste europeu, e depois volta extremamente valorizado o futebol capacitado para isso. Na vida profissional também, tem várias carreiras que estão sendo planejadas não no curto prazo, mas a longo prazo. Tu acredita que isso ajuda que as pessoas se frustrem menos e que consigam, neste planejamento, também achar um espaço para curtir a vida, para curtir a si mesmo, e não só ser um escravo de um trabalho, de uma atividade? Bom, planejar é muito importante, contanto que o meu planejamento parta daquilo que eu sou e como sou. No caso, por exemplo, dos alunos que vão para o ensino médio e começam a receber uma pressão social para a questão do vestibular. E, às vezes, algumas famílias pressionam para aquelas profissões que a família espera que alguns filhos têm. E aí é a maior confusão que, às vezes, eles têm. Como que eu decido quando eu olho para a vida e eu tenho que, parece que, assinar para o resto da vida algo que eu vou ser? E, na verdade, o planejamento tem que partir do contexto que eu sou, da pessoa que eu sou hoje. Por exemplo, da empresa que eu sou hoje, mas pensando onde eu quero chegar. Que talento eu tenho? Que aptidão eu tenho? Eu levo o jeito para quê? Fazendo o que eu sou feliz? Uma empresa que ela é estruturada, ela tem o início da sua empresa para atingir um fim específico. Aquele fim está sendo cumprido? A meta que ela tinha estão sendo preservadas? Então, o planejamento é fundamental. Mas, contanto que o planejamento eu parto de um contexto real. A empresa como ela é hoje e a pessoa que eu sou hoje. O que eu espero para mim? E, às vezes, as pessoas perguntam assim, mas como fazer isso? Simples. Quais são as coisas que eu faço ou que eu já fiz que me fazem feliz? Ou que eu sinto que me deixam satisfeito? Eu seguido faço um consultório e faço em reuniões com empresas de listarem as coisas que consideram boas e positivas. Aí eu peço para numerar de zero a dez do quanto daquilo tem feito. E as notas são sempre muito baixas. Porque no meu planejamento, naquele planejamento, talvez não tão bem estruturado, eu acabei comprometendo as coisas vitais. Justamente as coisas que me dão vitalidade e energia para continuar. Ânimo para continuar. Então, no planejamento, eu não posso esquecer das minhas características, das minhas aptidões. Quais são as coisas que me fazem feliz? Quais são as coisas que eu tenho jeito? E aí nós conhecemos grandes profissionais em todas as áreas. Por que se tornaram grandes? Porque respeitaram aquilo que sentiam. Respeitaram aquilo que eles se sentiam chamados. independentes dos valores sociais. Então, qual é a síndrome, como a gente falou antes, que a gente vive hoje? Eu tenho que ter nível superior, eu tenho que fazer logo pós-graduação, eu tenho que fazer logo mestrado, eu tenho que fazer logo doutorado. Porque qual é o contexto que nós temos hoje? Jovens com doutorado que não têm visão de vida. Não têm experiência de estar com o ser humano. Mas têm muito estudo. Porque a sociedade está cobrando cada vez mais estudo. Então, nós estamos vivendo, na verdade, uma fantasia. quando, na verdade, um profissional competente é aquele que tem uma experiência e desenvolveu o seu talento e as aptidões que tinha. Então, se o planejamento estiver previsto essa escuta para o ser humano ou essa escuta para qual era o objetivo da empresa, esse planejamento vai ser válido. Com certeza. No início, eu comentava outro dia com um amigo meu, falava sobre concurso público. E, lamentavelmente, é que nem o vestibular. A maneira que a gente tem de avaliar as pessoas em concurso público num vestibular é o conhecimento que ele tem de teorias. sabe fazer conta matemática, física, mas tu não consegue ver se o cara... Vamos, na popular, será que o cara que passou no concurso para ser médico ele é o melhor médico? Será que ele tem o talento para ser o melhor médico? Será que aquele engenheiro é o melhor engenheiro? Será que aquele administrador é o melhor administrador? Não. É o cara que mais sabe. Ah, aquele advogado que fez o curso para juiz, ele é o melhor? Não. Não. Daí ele me disse, tá, mas e aí como é que a gente... Nós, nessa faixa de pós-adolescência que nós somos pós-adolescentes, né? Tem os adolescentes, tem os jovens, crianças, jovens, os adolescentes nós somos pós-adolescentes. Aquele negócio de terceira idade, quarta idade, a melhor idade, isso aí não. Nós somos pós-adolescentes. Ficou boa, né? Ficou boa, né? Daí eu disse, pô, pô. Daí ele me disse assim, eu tipo, ah, Orlandini, nós hoje não passaríamos nenhum desses concursos. Porque nós somos gestores, nós aprendemos com o dia a dia e no equilíbrio entre o trabalho e a nossa vida. Que a gente tem que ter vida privada, né? Porque senão ninguém é casado, né? Tu chegar em casa à meia-noite e a mulher também, ou fazer que nem um casal de amigos meus aí que outro dia comentava comigo, um trabalhava num horário e outro no outro. Então, quando um chegava para dormir, o outro acordava para ir trabalhar. Então, não podia dar certo, né? Dois excelentes pessoas, mas se desencontraram. Daí um encontrou uma pessoa que fazia no mesmo horário e o outro no mesmo horário acabando, se separando, vivendo com pessoas da sua atividade que gostavam, mas que equilibraram os horários. é isso assim mesmo, o domício. Nós, esta geração mais antiga, os pós-adolescentes, tem essa diferença, diferença dos adolescentes de hoje, que tem o conhecimento técnico, teórico, mas não tem essa vivência, isso aí, que muita gente já descobriu que não pode abrir mão da sua vida particular. porque a frustração é muito grande. Depois que tu olhar para o teu filho com 18, 20, 30 anos e dizer, pá, eu não curti a vida do meu filho e daí querer recuperar isso no neto é complicado, né? É. Na verdade, antes nós tínhamos uma educação muito preocupada com o aspecto formativo como um todo, né? E as escolas estavam pressupostas na sua filosofia valores. Então, nós trabalhámos questões importantes para a convivência, para a vivência e coletividade. Hoje em dia, nós estamos levantando a bandeira do cognitivo. Quanto mais conhecimento, melhor. E aí, nós acabamos vendo pessoas com formações, mas com muitas carências no seu ser. E pior ainda, com muita dificuldade de conviver com seus semelhantes, sem saber como conviver. E aí, nós temos esses entraves de quase todo mundo estar sozinho, das pessoas que, logo se separarem, da dificuldade que nós temos de ter amigos, da dificuldade de ter grupos de amigos. Então, nós estamos cada vez mais sozinhos, mais solitários, mas formados cognitivamente. E aí, nós começamos a perder os prazeres da vida, que às vezes, os grandes momentos são pequenos momentos. Como estar num bar, com amigos conversando, como fazer um happy hour. Por que a gente não se permite essa convivência? por que a gente começou essa busca desenfreada? Então, tem que almejar certas expectativas que estipularam para nós. Bom, o cara agora é concursado, então, pronto, está feito na vida. E o cara vai para cá e ele está mal, ele não está bem. Primeiro, porque talvez ele não goste do que ele está fazendo. Ele está com uma estabilidade financeira, mas ele está com uma carência emocional muito grande. Por que não consegue ter alguém? Por que tem um grupo de amigos que não consegue fazer parte? sejam essas questões que todos nós sentimos na nossa vida. Ninguém tem tudo pleno e preenchido. Mas é preciso parar e ver por que a gente está fazendo isso. De colocar as coisas nos seus devidos lugares, de entender que o nosso maior bem é esta vida que nós temos hoje. Ela indo até 2012, 2013, 2014, mas tentando fazer o melhor que a gente pode fazer para ela hoje. E se não for a gente, cada um de nós que se torne sujeito das suas coisas, ou a empresa se assuma como sujeito nesse contexto social que nós vivemos hoje, aí nós estamos nos comprometendo nas coisas que são mais valorosas para cada um de nós. Domício, a gente podia conversar mais um tempão sobre isso aí, porque esta parte emocional das pessoas, que muita gente abriu mão, abriu mão de família, abriu mão de amigos, trocou a sua realização profissional, pela realização, tornando essa realização profissional, sua realização pessoal, esquecendo que o ser humano é um ser coletivo, tem que viver com outras pessoas, não pode viver sozinho, num casulo isolado, ele vive com outras pessoas. Quem quiser bater um papo contigo mais longo, quiser trocar experiências contigo, como é que faz o contato? Tem através do meu site, Domício Brasiliense, meu e-mail também, Domício Brasiliense, e o meu celular, 9985-7204. Perfeito, agradeço a tua participação aqui no programa, agradeço a nossa amiga Mariângela Amorim por trazer outra boa pauta aqui para o nosso programa.net, e voltamos numa próxima oportunidade. Esse é o ponto.net. Líquida Porto Alegre, um verão inesquecível de ofertas, de 6 de fevereiro a 4 de março. A cada 100 reais em compras, vale um cupom e você pode ganhar um Hyundai Veloster e milhares de prêmios. Líquida Aventura Patrocínio Bangsul Realização CDL Porto Alegre